Minha linda, eu sou Marilda Tolera e vou trazer uma dica muito linda, importante aqui, pra você fazer aí com seus sabonetes pintados e toalhinhas. Olha, eu peguei uma caixa do Natura, cortei ao meio, amassei um papel de seda, nesse caso aqui dourado, e estou só ajeitando nessa caixa. Não vou nem colar, é bem fácil e rápido mesmo pra você atender muitas encomendas nesse final de ano. E no final desse vídeo você vai ver como que ficou tudo embaladinho, tá bom? Depois você vê até o final. Minha linda, olha, encapei todinho, coloquei ali, coloquei um pedacinho de papel de seda aqui no centro pra esconder as pontinhas da seda. E agora eu vou colocar o meu sabonete pintado aqui e a toalhinha pintada também, você vai se surpreender. Olha que legal, eu poderia colocar uma toalhinha dobradinha, então eu ia arrumar certinho, dobrar ela e encaixar ali certinho nessa caixinha. Mas eu não quero fazer esse jeito aqui não, olha, não quero fazer isso. Então eu vou mostrar o jeito que eu vou fazer aqui. Eu vou enrolar essa toalhinha e você vai ficar surpresa com o que vai acontecer aqui. Minha linda, ainda estão abertas as inscrições para a escola pintando aromas, onde eu ensino a pintar o sabonete e fazer muitas coisas como essa que você está vendo aqui. Para você presentear e vender muito nesse final de ano e quando você quiser. Olha aí, agora eu vou enrolar esse cordãozinho que eu fiz com a toalhinha. E vai se tornar uma rosa, olha que lindo. Daí eu encaixo bem certinho aqui na caixa. Vou pegar um botãozinho de rosa, pode ser uma pérola, pode ser um botão, um raminho. E vou colocar aqui, ó, no centro da toalhinha. Olha que gracinha, bem da corzinha para combinar. E agora com um papel transparente, eu vou embalar esse kit de sabonete com toalhinha. Então eu tiro o ar, vou prender ali esse pacotinho, aquele um que fecha em cima. Vou cortar as pontinhas para o ar sair. Vou dobrar para trás apertando, porque esse sabonete e essa toalhinha não pode se movimentar aqui dentro dessa embalagem. Nós precisamos deixar bem firminho. Aí com a fita adesiva, eu vou colocar aqui atrás prendendo e vou tirar todo o ar para fazer o laço. Agora eu quero que você me conte o que você está achando dessa dica importante que eu estou trazendo aqui para você. Olha que fácil e você vai poder fazer. Não esqueça de me marcar cada vez que você fizer essa embalagem para o seu sabonete e a sua toalhinha, tá bom? Com um sisal, eu dobrei ao meio, porque eu quero fazer duplo. Eu vou fazer um laço aqui. Minha linda, então, se você quer fazer parte da escola Pintando Aromas e se tornar a minha aluna perfumada, pintar sabonetes maravilhosos e fazer assim, olha, embalagens incríveis para presentear e vender, não perca a oportunidade. O curso está com desconto de 50%. Então, clica no link que está em algum lugar nesse vídeo ou nos comentários ou na minha bio. Enfim, encontre o link e se não encontrar é só me chamar e entre agora mesmo e aproveite o desconto. E agora eu vou te mostrar como que ficou linda essa toalhinha com o sabonete, com essa embalagem super fácil. Veja aqui agora e me conte se você gostou e me conte também se você vai se tornar minha aluna. Estou te esperando, hein? Vem ser minha aluna perfumada, vem!